A partir deste domingo, os bancos deverão oferecer facilidades para o pagamento do cheque especial, uma das linhas mais caras do mercado financeiro. A modalidade de crédito emergencial possibilita ao correntista gastar um certo limite definido pelo banco, mesmo que não tenha dinheiro na conta. No entanto, a facilidade custa ao cidadão juros mais altos. Agora, as instituições terão de apresentar condições mais baratas de crédito e possibilitar o parcelamento da dívida, como oferecer a qualquer tempo opções para pagar o saldo devedor e o contato com os clientes que usarem mais de 15% do limite por 30 dias consecutivos. Além disso, o cidadão não será obrigado a aceitar a proposta e não haverá penalidade para quem permanecer no vermelho. De Porto Alegre, Raquel Carneiro.